Meu coração chora por você Dá pra ver nos meus olhos, não tem como esconder Se eu corro pro lado, tá tocando no rádio Pra machucar, se eu não sabe Hoje acordei em meu computador Entrei no Facebook, só falta amor Solidão me fez até chorar De saudade, de você Abra a geladeira e pega aquele vinho Enche a minha taça e bebo tudo sozinho Pensando em você Ainda vou te esquecer E conversando nas loucuras que a gente fez Nas mil maravilhas de você Tenho esperança que um dia você vai voltar E pra sempre vou te amar Meu coração chora por você Dá pra ver nos meus olhos, não tem como esconder Se eu corro pro lado, tá tocando no rádio Pra machucar, se eu não sabe Meu coração chora por você Dá pra ver nos meus olhos, não tem como esconder Se eu corro pro lado, tá tocando no rádio Pra machucar, se eu não sabe Se eu corro pro lado, tá tocando no rádio Me faz lembrar você A um sentimento Garante uma roxa tocando o seu coração Abra a geladeira e pega aquele vinho Enche a minha taça e bebo tudo sozinho Pensando em você Ainda vou te esquecer E conversando nas loucuras que a gente fez Nas mil maravilhas de você Tenho esperança que um dia você vai voltar E pra sempre vou te amar Meu coração chora por você Dá pra ver nos meus olhos, não tem como esconder Se eu corro pro lado, tá tocando no rádio Pra machucar, se eu não sabe Meu coração chora por você Dá pra ver nos meus olhos, não tem como esconder Se eu corro pro lado, tá tocando no rádio Pra machucar, se eu não sabe Me faz lembrar você Sabe, eu tento entender e não entendo mais Você estava comigo e de uma hora pra outra Me deixou pra cá Sabe, eu não entendo o que você estava pensando Eu sempre do seu lado, só te perturbando Querendo mais você Não deu pra entender Olhando suas fotos, eu sempre do seu lado, tá tocando no rádio Pois essa música tá me matando Ai, 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 ai Fiz um abaixo o som Ela não pode saber que eu tô chorando Fiz um abaixo o som O coração aqui tá machucando Ai, 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 ai Fiz um abaixo o som Pois desse jeito, eu vou acabar botando Aos sentimentos Garotos barrocha tocando o seu coração Não dá pra entender Olhando suas fotos, frio na barriga O que nos abastou foram as nossas brigas E você me deixou e não quis nem saber Fazia tanto tempo Eu tava tão de boa e não te lembrava Do jeito tão gostoso quando me abraçava Até que o vizinho aumentou o som Fiz um abaixo o som Pois essa música tá me matando Ai, ai, ai Fiz um abaixo o som Ela não pode saber que eu tô chorando Fiz um abaixo o som O coração aqui tá machucando Ai, ai, ai Fiz um abaixo o som Pois desse jeito, eu vou acabar botando Fiz um abaixo o som Pois desse jeito, eu vou acabar botando É cinco da manhã e eu estou aqui no bar Enchendo a cara de cachaça pra me embriagar Enquanto eu bebo e choro Eu tento te ligar Disco três, quatro, cinco, vê cê tem que me escutar O dano do bar já tá fechando Tô descontrolada E o desespero tá batendo em mim Garçom, traz mais uma garrafa de uísque aí O homem que eu amo não tá nem aí pra mim Me pisa, maltrata Ai, 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 ai Aquele que não passa Garçom, traz essa garrafa de uísque aí O homem que eu amo não tá nem aí pra mim Me pisa, maltrata, já não morrer de amor, eu morro de cachaça Garotos, lua rocha, tocando o seu coração Falou que me amava e me mandou embora Eu fui te procurar, você bateu a porta Não fez questão nenhuma do meu sentimento Você não sabe quanto eu estou sofrendo Por todo esse tempo eu te procurei Te dei o meu amor e só me enganei Agora estou aqui chorando e bebendo Pra ver se alivia esse sofrimento Garçom, traz uma garrafa de uísque aí O homem que eu amo não tá nem aí pra mim Me pisa, maltrata, aquilo que não passa Garçom, traz uma garrafa de uísque aí O homem que eu amo não tá nem aí pra mim Me pisa, maltrata, já não morrer de amor, eu morro de cachaça Se eu não morrer de amor, eu morro de cachaça Com seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está escrita toda a minha confissão Vou ler com a atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra brincar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Mas não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Se eu ver te ver, inclusive Ela tem o do medo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te dou carinha Se fosse por você mesmo Porque eu só te dou carinha Se fosse por você mesmo Há um sentimento Garoto da rocha tocando o seu coração Eu descrevi Cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra brincar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Vai no chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Se eu ver te ver, inclusive Ela tem o do medo Amor, eu te traí com a moça no espelho Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra brincar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Vai no chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Se eu ver te ver, inclusive ela tem o do medo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te dou, carinha Se fosse por você mesmo Eu só te dou, carinha Se fosse por você mesmo Sua boca Porque eu só te dou, carinha Se fosse por você mesmo Ei, você aí Não adianta mais se esconder de mim Eu tenho muito pra te falar Só falando no seu olhar Tento disfarçar Aí eu vejo que eu não consigo Não quero você mais como minha amiga Quero você pra se casar comigo Se você dizer que sim Vou te dar todo o meu amor Prometo te fazer feliz Vamos viver uma história de amor Você vai entender o que eu sinto Em meu coração Se isso é amor, estou perdendo Me dar a sua mão Dá pra ver no seu olhar Que é um sim Já dá pra imaginar Você aqui Do meu lado Pra seguir Pra seguir Só de ouvir você falar Eu fico assim Bate o medo, cala o frio Dentro de mim Eu te amo Caça comigo A honra se te ver Garoto, barrocha Tocando o seu coração Você vai entender O que eu sinto Em meu coração Isso é amor Estou perdendo Me dar a sua mão Dá pra ver no seu olhar Que é um sim Já dá pra imaginar Você aqui Do meu lado Pra seguir Pra seguir Só de ouvir você falar Eu fico assim Eu fico assim Bate o medo, cala o frio Dentro de mim Eu te amo Caça comigo Caça comigo Caça comigo Dá pra ver no seu olhar Que é um sim Já dá pra imaginar Você aqui Do meu lado Pra seguir Só de ouvir você falar Eu fico assim Bate o medo, cala o frio Dentro de mim Eu te amo Caça comigo Eu te amo Garotos do arrocha Tocando o seu coração Garotos do arrocha Tocando o seu coração Tocando o seu coração Por que você não vete sua roupa e sal? Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que está apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em Nós dois Preciso conversar em você diz Depois Quando achar que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu do principal Você foi me perdido entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insistindo no amor A minha paciência esgotou Você não percebeu Mas já faz tempo que acabou Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Que ainda quer que eu te ame Que ainda quer que eu te ame Garotos Garotos A rocha Tocando o seu coração Você foi me perdido entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insistindo no amor Você foi insistindo no amor A minha paciência esgotou Você não percebeu Você não percebeu Mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa e vai embora Pegue sua roupa e vai embora Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame AGRAM Mas Zoom Minha Minha Música Meu Cristo É Important doth Dejo Vis Imm droga Com Doth En E você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua vida louca, diz que o bom da vida é ser sofrido Me diz se adiantou alguma coisa, procurar a lei do passageiro Pijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de ter Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Deixou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém me vem do que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Sabe se alguém me vem do que você tanto espera, eu era, eu era No piano, mais do corante Aô, se te ver, garoto da rocha Me diz se adiantou alguma coisa, procurar a lei do passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de ter Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém me vem do que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Sabe se alguém me vem do que você tanto espera, eu era, eu era Deixou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém me vem do que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Sabe se alguém me vem do que você tanto espera, eu era, eu era Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo, dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente, que nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tabanguela e o Pedro só aprontam o que faltava do carro já que tem a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70, entendi você Naquela parte onde diz que o amor é pouco Cade sem se ver, como é que tá aí De você faz tempo que eu não ouço nada Falo pouco a sua voz tá tão cala Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Falo pouco a sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí A hora se te ver Garota da rocha Tocando o seu coração Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tabanguela e o Pedro só aprontam o que faltava do carro já que tem a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70, entendi você Naquela parte onde diz que o amor é pouco Cade sem se ver, como é que tá aí De você faz tempo que eu não ouço nada Falo pouco a sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Falo pouco a sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Esquece de uma vez o mal que ela te fez Ficou lá no passado é coisa de ex Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostrar pra ela que você agora é meu O amor que você deu ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ela se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou Vão descontar a raiva dela na sua boca Vão dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vão descontar a raiva dela na sua boca Vão dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Mostrar pra ela que você agora é meu O amor que você deu ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ela se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou Vão descontar a raiva dela na sua boca Vão dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vão descontar a raiva dela na sua boca Vão dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vão descontar a raiva dela na sua boca Vão dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vão dar o troco tirando a sua roupa Eu vou Vão dar o troco tirando a sua roupa Que placas de venda nesse apartamento Vão dar o troco tirando a sua roupa Vão dar o troco tirando a sua roupa Vão dar o troco tirando a sua roupa Eu sei que ela me traiu Que fez amor com outro dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Só fico nos botecos, fico na cachaça Eu sou o bebê, me choro e essa dor não passa Já coloquei placas de venda nesse apartamento E sozinho aqui sem ela eu já não aguento A maldade que ela fez comigo O porteiro viu Ela chegou com outro e os dois subiu Ali na nossa cama ela vem cair Amigo porteiro Por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu Fez amor com outro dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Só fico nos botecos, fico na cachaça Eu sou o bebê, me choro e essa dor não passa Amigo porteiro Por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu Fez amor com outro dentro da minha casa Amigo porteiro Amigo porteiro O que eu estou passando nem cachorro passa Só fico nos botecos, fico na cachaça Eu sou o bebê, me choro e essa dor não passa Aô, sentimento Garanto sua roja, tocando o seu coração Gosto quando você beija minha porra Gosto quando você beija minha porra Gosto quando você chega em minha praça Te amo tanto, sem você eu não sou nada Você me faz tão bem O seu sorriso me faz ir além Minhas razões são por te amar Te amo tanto, às vezes me pego no par Tento parar, olhando seu retrato As lágrimas caindo Tento parar, mas sei que não consigo Tento mudar os pensamentos Tento parar, mas se um dia o amor acabar Vai doer, mas vai passar Pode deixar, só vou levar Meu violão A gente ama, briga, bela e choro Ao mesmo tempo a gente se adora Mas se um dia acabar Daqui só quero meu violão Um abraço meu amigo, Beto Ribeiro Aô, sentimento Garanço a rocha Tento parar, mas se um dia o amor acabar Eu tô mudando os pensamentos Mas ouvem sim e se tinha em tocar A nossa canção Mas se um dia o amor acabar Vai doer, mas vai passar Pode deixar, só vou levar Meu violão A gente ama, briga, bela e choro Ao mesmo tempo a gente se adora Mas se um dia acabar Daqui só quero meu violão Mas se um dia o amor acabar Vai doer, mas vai passar Pode deixar, só vou levar Meu violão A gente ama, briga, bela e choro Ao mesmo tempo a gente se adora Mas se um dia acabar Daqui só quero meu violão Você jurava que me amava Eu confiei nas suas palavras Eu confiei nas suas palavras Mas você me enganou Me desprezou Agora eu já sei o outro E você já quer voltar Só que no meu coração Não há outro lugar Você mentiu pra mim E me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou meu coração Agora chora coração Agora pode me esquecer Não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Chora coração Você mentiu pra mim E me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou meu coração Agora chora coração Agora pode me esquecer Não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Chora coração Amém